E hoje eu vim gravar um vídeo super rápido, fácil e prático, mostrar como lavar os pincéis. Tanto os pincéis de maquiagem artística, quanto os pincéis de maquiagem social, os sintéticos ou os naturais, eu lavo tudo da mesma maneira. Ué, você usou o pincel, lavar e já deixa secar. Como eu sou muito enrolada, eu vou acumulando os pincéis tudo no potinho. E aí eu não tenho mais pincel pra usar, eu tenho que vir aqui correr pra poder lavar. Então aqui tá os meus pincéis, eu vou lavar aqui no tanque. Aqui é um potinho velho que eu só deixo pra lavar pincel mesmo, tá? Aqui dentro tem o quê? Shampoo e condicionador. A maior parte é shampoo e eu ponho só um pouquinho de condicionador. Eu coloco o condicionador só pra poder dar uma hidratada nas cerdas. Pode ser qualquer shampoo, qualquer condicionador. Aí aqui, vou pegar meu potinho e vou colocar água. Vou misturar o shampoo com o condicionador. Vou vir com o pincel. E com o pincel na água levemente, eu vou fazendo rotações. Não aperta muito ele, porque você pode estragar as cerdas. Quando você utiliza o pincel que você usa o clau, que é aquela tinta, a base de óleo, ele fica um pouco mais difícil de sair do pincel. Então na água eu coloco uns pinguinhos de óleo de amêndoas. Além de dar um cheirinho, ele vai ajudar a sair a gordura do pincel. Porque óleo sai com óleo. Faço umas rotações. Deixei ele bem molhado, ó. Só de fazer a rotação, ó, ele já até limpou, ó. Vou pegar a mão, ó. E vai vir aqui, ó. Eu faço um formato de côncavo, ó. E vou fazendo isso aqui. Então você pode lavar na mão, quanto no tanque. Delicadamente, tá gente? Não aperta o pincel que você estraga ele. Aí venho aqui, ó. Lavo o cabo. E ele já está limpo. Eu venho, enxago. Tá vendo como ele tá limpinho já? Vou deixar aqui. E aí eu vou pegar todos os pincéis que eu lavar e vou deixando tudo aqui. E vou deixando ele secar naturalmente, tá? O que que você pode fazer se você tiver com muita pressa de usar esse pincel? Você pode vir com a toalha e, ó, fazer isso aqui. Nunca faça isso. Como a toalha, ela é áspera, ela pode prejudicar as cerdas dos seus pincéis, tá bom? E, gente, quem trabalha com maquiagem, quem faz maquiagem e usa muito, sabe que os pincéis não são baratos. Eu compro muito kit barato, porém, eles não duram o tempo que as marcas boas duram. Esse aqui já é um pincel de marca barata, por isso que eu tô mostrando. Agora eu vou lavar os outros pincéis pra você ver. E aí E aí E aí E aí E aí Aí coloquei todos aqui Normalmente eles duram mais de um dia pra secar, tá? Como eu não vou fazer nenhuma maquiagem nessa semana, então eu não tô com pressa. Então eu vou deixar ele secar naturalmente. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma técnica diferente, coloca aqui nos comentários que eu vou ler. Quem sabe a sua técnica vai me ajudar também. E a minha técnica pode te ajudar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.